É isso aí galera, estamos aqui em frente ao Hotel Serra de Itacaratu, em Itacaratu. Vamos filmar aí um pouco a cidade de Itacaratu, né? Muito vento na cidade, vamos adiante. Vamos lá tentar filmar um pouco da cidade de Itacaratu, esse lugar bonito de turismo, né? Que tem essa igreja muito bonita, que é a igreja de Itacaratu. Vamos lá filmar um pouco para vocês galera. Olha só, um pouco da cidade de Itacaratu mostrada para vocês. Aqui é a igreja, né? A igreja de Itacaratu, vamos descer um pouco para mostrar para vocês um pouco das belezas de Itacaratu, minha gente. Como sempre o vento é muito forte, a gente tenta aí filmar um pouco Itacaratu. Olha aí, vamos dar um 360 para vocês. Ok? Cidade de Itacaratu. Diretamente aqui do hotel Serra de Itacaratu. A igreja é a igreja de Nossa Senhora da Saúde, né? Filmando aqui tudo. Estamos 360 primeiro por baixo. E agora filmar um pouco da serra. Os arredores. Olha aí que bonito. Itacaratu, Pernambuco. Ok? Oferecimento até o Serra de Itacaratu, né? Olha aí, toda a extensão de Itacaratu. Olha essa serra que bonito, viu gente? É isso aí. Vamos baixar um pouco aqui para a igreja. Da Nossa Senhora da Saúde. Ok? Para mostrar para vocês um pouco da cidade linda de Itacaratu. Um pouco por trás, né? Olha aí a igreja Itacaratu. Bonita, 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 gente. Olha, gente. Tem uma forma de... Agora que eu estou percebendo. Tem uma forma de... ... que eu estou percebendo. ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto